Então, pessoal, nós vamos usar meia pérola preta, pode ser miçanga para estar fazendo os olhos. Esse aqui é o molde que eu peguei também no Google, da folhinha. Esse daqui é um aplique de árvore de Natal de biscuit, tem para vender, pode estar colocando qualquer outra coisa, se não tiver aplique. Esse aqui é o molde do nariz, é um tecidinho retangular, dobrei, aí risco o molde e vem costurando aqui, para a gente estar fazendo o nariz. Daí a gente pode estar colocando o enchimento, porque eu tenho o tecido, tenho dois círculos para a cabeça e para o corpo, vou deixar a medida no box de informação. Esse tecidinho para estar fazendo o gorrinho, cola quente e manta siliconada, qualquer coisa que vocês tenham aí para que dê para fazer enchimento. Então, vamos ao passo a passo. Então, pessoal, já comecei aqui, ó, costurar o nariz. Pode costurar a máquina. Tem coisa que é pequenininha assim, às vezes eu costuro na mão mesmo. Então, eu tô seguindo aqui o risco, né, que eu fiz. Então, pessoal, nós vamos começar com o fuchico. Tchau. 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 Então, pessoal, já enchi a cabecinha, agora nós vamos encher o corpo. Então, pessoal, já enchi a cabecinha e o corpo. Então, agora nós vamos vir com a cola quente. Vamos colar a cabeça no corpo. Só que a parte aberta aqui vai ficar assim, ó, para trás. Coloquei a gente tem que apertar bem, né, para ela secar, para ela colar. Agora, pessoal, eu tenho esse tecido aqui listrado. O que eu fiz? Eu cortei duas partes para a gente estar fazendo o gorrinho. Então, eu vou costurar aqui nas laterais e já volto. Então, pessoal, agora nós vamos deixar aberto a parte de cima. E a parte de cima eu vou estar marrando um outro pedacinho de tecido. Então, nós vamos juntar a toquinha aqui, ó. Vamos juntar aqui. Aí eu vou vir com o tecido na mesma cor. Vamos amarrar aqui, ó. Agora nós vamos estar colocando o nosso bonequinho e já também tampando atrás, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, a gente coloca a toquinha, já tampa atrás, já tampa aquela parte, né, que é do fuchico, né, o acabamento do fuchico. E vamos arrumando aqui na frente. Então, pessoal, agora nós vamos pegar essa fita aqui da mesma cor do gorrinho. Aí eu cortei aqui, ó. Fiz o biquinho aqui nas pontinhas. Então, agora nós vamos estar colando em volta dele, o pescoço dele. Acho que eu vou até dobrar no meio. Fica melhor. Então, vou vir com o biquinho de cola aqui atrás. E assim nós estamos fazendo... Então, esse aqui é o cachecolzinho dele. Fiz o biquinho. Vamos lá. Até vou cortar um pouquinho aqui, porque ficou muito comprido. Agora o pessoal aqui no cachecolzinho dele, vou tá colando esse aplique de ervinha de Natal aqui feito em biscuit. Mas pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro enfeitinho que vocês tiverem. Agora no gorrinho, nós vamos colar a folhinha. Pessoal, esses tecidos aqui que eu tô usando é tudo malha, viu? Mas pode usar qualquer tecidinho aí que vocês tenham em casa. Agora nós vamos tá colando os olhos. Eu vou usar meia pérola preta. Então, pessoal, já costurei aqui o nariz, já fiz o enchimento. Agora nós vamos tá colando. Então, pessoal, agora eu vou pegar a caneta permanente. Quem souber bordar, pode tá fazendo de bordado. Fazer a boquinha assim. Fazendo como se fosse um alinhavo aqui, ó. Então, pessoal, esse é o resultado do nosso bonequinho de neve. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever nesse canal. Seja muito bem-vindo. Se você gostar, dá um joinha, curte, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.